Seja do Minha Casa Minha Vida é entidade, seja do Minha Casa Minha Vida é normal, são 877 novas moradinhas para atender 877 famílias aqui em São Bernardo. Também será feito cerca de 70 milhões de reais para fazer a urbanização do Jardim Cláudia, dando dignidade para aquele povo, para que aquele povo possa morar com drenagem, com moradia, com qualidade de vida. Esse é o governo do presidente Lula. E hoje, digo a vocês, nesse ambiente que tem história, nesse ambiente que respira a democracia, eu hoje, Luiz Fernando, me sinto muito honrado de ter sido convidado por você, de ter sido convidado pelo Marinho e pelo Paulo Teixeira, de eu como ministro do presidente Lula. Está aqui, está onde o ministro, onde o presidente Lula iniciou a sua caminhada, está em centro da tua caminhada, meu irmão, para o futuro.